Um livro que despertou os mais horrorosos sentimentos em mim, nojo, rejeição, repulsa e muita raiva. E assim, definitivamente esse é um livro que não acabou quando eu terminei a leitura, tá? Eu estou falando de Tudo é Rio, da Carla Madeira. Sim, eu sei que é um livro polêmico, que já teve gente falando que detestou o livro e já teve gente falando que amou esse livro. Você quer saber qual foi a minha opinião? Então bora que nós vamos conversar sobre ele. Olá meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma booktuber brasileira que mora na Inglaterra. Se você não me conhece, olha, muito prazer, seja muito bem-vindo aqui no canal. Tem bastante gente que já me conhece um pouquinho mais, enfim. Eu sou uma jornalista, sou pós-graduada em comunicação e política, sou uma bibliófila, sou completamente apaixonada por livros. Estudo biblioterapia, estudo literatura. Então aqui você vai encontrar muitos conteúdos sobre literatura, minhas experiências literárias, sobre a biblioterapia, enfim, muita coisa legal. Então, por favor, se você é novo por aqui, já se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e deixe o seu curtir, porque isso ajuda muito o canal. Nós vamos falar então hoje sobre um livro que dividiu opinião aí entre os leitores, tá gente? Eu tô falando de Tudo é Rio, da Carla Madeira. É um livro nacional da Record, da editora Record. Então, assim, dividiu opiniões e gerou muita polêmica. Já teve muita discussão, inclusive, a respeito desse livro. Mas só de gerar toda essa polêmica e toda essa discussão e reflexão sobre o livro, isso já é bastante importante, tá? Eu sou super a favor de que não tem que haver nenhum tipo de censura em livro. Eu já ouvi gente falando que esse livro não poderia ter sido publicado. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre essa história, vamos entender um pouquinho sobre esses personagens e tentar pensar um pouquinho fora da caixa. Vou deixar o link do livro da Amazon, caso você tenha interesse em conhecer essa história. Utilize o meu link, que é assim uma pequena comissão. Vem pra mim, você não paga nada mais por isso, tá? Isso ajuda muito pra que eu consiga fazer a manutenção desse meu projeto literário, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos mergulhar nesse universo aqui de Tudo é Rio, da Carla Madeira, tá? Aqui nós vamos encontrar três personagens principais. E os arcos desses personagens, eles vão se entrelaçando. E eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a Lúcia. A Lúcia, ela era uma prostituta despudorada, que desafia a sociedade, sabe gente? Como o próprio livro diz, né? Ela era uma P-U-T-A, não sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube, mas é o que o livro caracteriza ela. E por gosto, ela era isso por prazer. Ela era prazer, ela gostava, ela seduzia todos os homens. E ela se relacionava com qualquer um deles. E relacionar, que eu tô falando aqui, é sexo. Ela transava com absolutamente qualquer homem que ela quisesse. E as passagens aqui da Lúcia nessa história, elas são muito cruas. São muito, são jogadas na cara da sociedade mesmo, assim, despudoradamente. São muito cruas, são muito sujas por vezes. E às vezes até tristes. A gente lê com uma certa tristeza, que imagina o quanto poderia ser a vida, o quão difícil poderia ser a vida de Lúcia. Embora seja um olhar com um certo preconceito, uma certa lente aí, né? Dos lentes morais. E assim, é triste pro leitor, mas pra ela não parecia ser triste não, tá gente? Ela, é... Toda essa libertinagem, assim, dela choca muito a sociedade. Mas ela tava ali, parecia que ela estava muito feliz fazendo realmente o que ela queria. E a nossa sociedade, assim, ela não tá muito preparada pra lidar com mulheres dessa maneira, né? Com mulheres que possam fazer da vida sexual delas a maneira como elas bem entenderem. Então, assim, a nossa sociedade ainda tá um passo atrás aí. E a Lúcia tá um passo na frente. Claro que aqui, gente, essa história toda, ela é falada de uma maneira muito hiperbólica, sabe? Ela é muito exagerada. Então, é pra chocar mesmo. Mas a gente pode parar pra pensar, e se Lúcia fosse um personagem masculino nessa história? Será que chocaria tanto? Eu acho que não. Seria visto, talvez, com uma certa aprovação e uma certa... Até uma certa admiração, será? Bom, como eu disse, é feito de uma forma muito hiperbólica, muito exagerada. Mas se fosse um personagem masculino, certamente o choque não seria tão grande. Então, já com essa primeira personagem, a gente já tem bastante coisa pra refletir. Já tem bastante coisa pra gente pensar. A autora já trabalha em várias questões, várias camadas, pra gente pensar sobre, refletir, né? Dentro da nossa sociedade, o que significa uma Lúcia, né? Bom, aí a gente vai conhecer os outros dois personagens principais, que se trata de um casal. A Dalva e o Venâncio. Mas, ao contrário do que algumas pessoas tentaram dizer aí e ver, não é um casal com uma linda história de amor. Se trata de um casal com violência doméstica, um casal, um homem abusivo e uma mulher que sofria violência doméstica. A gente se questiona por vários momentos, por que Dalva permanece naquele relacionamento. Mas existem várias Dalvas no nosso país, no mundo, de uma forma geral, né? E o abusador, ele é manipulador, ele age de maneiras que consegue fazer com que a vítima ali fique presa naquela relação. Bom, vamos do começo. Eles começam a namorar ali na adolescência ainda, e aparentemente pode parecer um namoro envolvente e apaixonado, mas, como eu disse, escondia um relacionamento abusivo. E é nesse núcleo desse livro que eu acho, que eu acredito que existe a grande polêmica aí, que dividiu opiniões entre os leitores, tá? Eu não vou contar, porque seria um grande spoiler, o grande plot twist aí dessa narrativa, mas, existe a possibilidade de um perdão, de algo que seria imperdoável. E aí, joga na nossa cara de novo, né? São reflexos da nossa sociedade. Quantas Dalvas existem perto da gente? Quantos venâncios existem perto da gente? E como que isso é visto? Como que isso... Eu acho que a maneira como a autora contou essa história, na verdade, foi como uma grande crítica. Teve gente que disse que estava romantizando o abuso, muito pelo contrário. A vida de Dalva e Venâncio nunca foi uma vida bonita e romantizada. Sempre teve a violência ali presente, a violência doméstica de forma psicológica ou física. Então, assim, não existe essa romantização. Mas, existe o quê? Existem coisas que a gente de fora, a gente repudia demais, né? A gente está vendo de fora e como que a gente permite aquilo tudo. E eu tive momentos na leitura que eu gritava, eu falava assim, não, não é possível, não é possível que isso vai acontecer. Eu finalizei a leitura, assim, eu fechei, deixei do lado. Eu falei assim, gente, eu não acredito no que eu acabei de ler, sabe? Mas eu acho que livro, que literatura, às vezes incomoda. E quando incomoda, promove reflexão. E isso é muito importante, né? Então, gente, essa história aqui, ela não se trata de uma história de amor que supera as adversidades. Ela realmente é uma história de uma relação abusiva em que a vítima, por diversas razões, que estão ali com ela, ela não consegue se desvencilhar disso. E cabe a gente refletir aqui quantas dalvas existem por aí, né? Quantas vítimas de uma relação abusiva que não consegue se desvencilhar. E a gente precisa pensar também quais são as razões que levam uma mulher a continuar se submetendo às violências domésticas que são praticadas contra ela. E aqui, sem qualquer dedo julgador, né? Em relação à vítima, né? Porque a gente tem que apontar para a violência, para quem pratica violência. Então, o único culpado aqui seria o agressor. E como eu disse, o final aí dividiu opiniões. Teve gente que disse que houve a romantização. E eu reafirmo aqui que, para mim, não houve a romantização. Inclusive, foi um final muito triste, muito violento, muito... Que me arrebatou de forma bem negativa. Eu senti muita raiva, sabe? Raiva da situação, de por que que ainda existem essas situações. Por que que ainda existe o que aconteceu ali que eu não posso falar. É um final pesaroso, é um final triste e é um final realista, né? É um final que acaba refletindo a sociedade de uma forma geral. Muitas dalvas existem realmente por aí. E elas são as vítimas, tá? Mais uma vez, eu reafirmo aqui. Elas são as vítimas. A gente não tem que apontar para elas do porquê que elas fizeram o que elas fizeram ali. Na verdade, o culpado é o agressor. E a gente tem que entender a origem disso e o porquê que essa situação que acontece no livro acontece repetidas vezes. Eu finalizei a leitura, assim, com muita raiva da realidade da dalva. Com muita raiva por muitas mulheres passarem por isso. E viverem essas mesmas situações, mas consciente de que os seres humanos são seres complexos, né? E esse livro, ele mostra muita essa complexidade nesses três personagens principais. Eu nem falei dos outros, tem vários personagens interessantes também, que são secundários. Mas esses três personagens principais são extremamente complexos e são extremamente humanos. Eu acho que isso foi uma forma incrível que a autora encontrou para contar a história desses três personagens, tá? E tudo isso escrito com uma beleza de escrita, assim, uma narrativa poética para falar de tudo isso, assim, de tanta tristeza, agressividade, crueza, sexualidade, pornografia, inclusive, assim, sabe? Coisas muito pornográficas e de uma forma extremamente poética. Bom, eu acho que vocês já perceberam que eu sou do time dos leitores que amaram Tudo É Rio. Eu realmente amei Tudo É Rio. Me incomodou, me tirou da minha zona de conforto, me fez passar por vários sentimentos dentro de mim, por ter repulsa que, em algumas situações, mais me fez pensar, refletir nas relações humanas, nas complexidades humanas e nos porquês das coisas. Então, é um livro que você lê e ele não termina quando ele acaba. É um livro que você reflete para além da leitura. Então, eu super recomendo. E, assim, não é um livro para você concordar com ele. Não é um livro para você concordar com as atitudes dos personagens, tá? Eu discordei de quase tudo aqui desse livro, de quase todas as atitudes dos três personagens aqui. São muito diferentes da minha realidade. Então, assim, a gente acaba discordando de várias coisas. Mas é um livro que, em algumas situações, dá um tapa na nossa cara. Em algumas situações, mostra realidades completamente diferentes das nossas. E para as quais a gente tem que olhar, né? São realidades que não estão ao nosso alcance, mas elas existem também em muitos lugares por aí. Então, a gente tem que abrir o olho para elas também. Bom, é isso. Eu já li esse livro, na verdade, faz mais de um ano. Mas eu não tinha comentado sobre ele aqui. E como eu acho que é um livro muito, assim, é uma literatura nacional, contemporânea. E, para mim, foi muito importante ler esse livro e ter todos esses sentimentos que eu tive e senti. Que eu queria fazer um vídeo para vocês e passar essa experiência para vocês também. Bom, é isso. Deixa aqui nos comentários se você leu esse livro ou não. Se você gostou ou não. E a gente vai conversando pelos comentários também. Lembrando que cada experiência de leitura é única, né? Tem gente que não se deu bem com esse livro e está tudo bem. A experiência é a do leitor. A minha experiência foi tudo isso que eu falei com vocês. Mas que eu tive, para mim, o privilégio de ler porque é uma narrativa primorosa. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.